Futebol brasileiro faz mais uma vítima nesse domingo, dia 4 de agosto. A famosa dança dos treinadores, que é tanto falada, né? E fica naquele ciclo sem fim, né? Às vezes os times praticamente trocam de treinadores. Esse é o futebol brasileiro, né? Um futebol que tem uma cultura bem imediatista e quando o time não entrega resultado ou não vai bem, o primeiro a ser exposto, vamos dizer assim, a tomar as primeiras pressões é logo o treinador, né? Quem está ali à frente do comando técnico da equipe. Até porque eu acredito que você chegar até os atletas, ao grupo de atletas, é uma questão mais subjetiva, né? Então todas as trocas de treinadores, eu costumo dizer que tem uma dose de dopamina, vamos dizer assim, que faz com que oxigênio o elenco, a galera quer mostrar serviço e acaba que muitas das trocas, pelo menos o começo ali, tende a dar certo. Não sei se vocês também têm essa mesma impressão. E agora nesse domingo, né? O time do Goiás, que não vinha num bom momento na Série B, perdeu para o Novo Horizontino, se distancia do G4 e o Márcio Zanardi, que já estava sob pressão, tanto da torcida, também de parte de conselheiros do clube e também da imprensa goiana, acabou não resistindo. Tanto que a entrevista pós-jogo, quem deu foi o diretor de futebol do Clube do Goiás, o Lucas Andrino, falando da sua demissão. Então vamos falar um pouquinho aqui, eu quero mostrar para vocês uma cronologia dos últimos 10 dias, justamente nessa reta final de primeiro turno, o tanto de troca de cadeiras que nós já tivemos aí e mostrar para vocês o quanto esse futebol brasileiro é louco, meus amigos. Deixe ali a sua curtida, se inscreva no nosso canal e não deixem de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. Então vamos lá, pessoal, falar de trocas de treinadores, saídas, chegadas de treinadores. Aí eu peguei nos últimos 10 dias, falando de Série B, que é a nossa especialidade por aqui, eu peguei os últimos 10 dias aí no nosso futebol brasileiro, é mostrar para vocês como que foi essa cronologia, o quanto que principalmente nesse afunilamento aí de reta final de primeiro turno, os times começam a tomar mais pressão, principalmente os times de massa, times muitas das vezes tem torcida, imprensa, às vezes tem um corpo de conselheiros ali que pressiona internamente e aí começam-se as trocas. Ah, não está dando resultado? Troca. Perdeu partidas seguidas? Troca. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dessas trocas que aconteceram. No dia de hoje, além de cair o Márcio Zanardi, também teve mais uma saída de treinador que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Então vamos lá para essa cronologia juntos aqui. Começando aqui pelo Coritiba, que demitiu o treinador Fábio Matias no dia 23 de julho. Ele chegou a fazer apenas 8 partidas aí à frente do time do Curitiba, tendo apenas 25% de aproveitamento. E aí, o que custou, né? Custou a queda, né? Ele que foi anunciado no dia 12 de junho como novo treinador do clube, ele deixou o cargo de auxiliar técnico lá no Botafogo para assumir o coxa, mas não teve os resultados favoráveis para seguir na função. Lembrando que o Curitiba está lá na parte de baixo da tabela e acabou não desempenhando um bom trabalho. Ele teve, então, uma vitória, três empates e quatro derrotas. Cinco gols marcados e onze sofridos. E ele tinha contrato até o final do ano de 2025. Então, com certeza, levou uma bagatela aí nessa demissão. Aí o Curitiba vai e fala assim, agora vai trazer um cara novo aí e tal. Jorginho é anunciado pelo time do coxa. Jorginho tem 59 anos, foi o escolhido para assumir o time do coxa. Inclusive, ele estreou nessa rodada agora, na rodada 19, na última rodada aí da Série B. Então, o Curitiba anunciou na noite desse sábado, que dia que foi? Dia 27, né? O Jorginho foi anunciado pelo time do coxa. Será a terceira passagem do treinador pelo clube. Então, é o ciclo que acontece bastante no futebol brasileiro. Todos os times têm os seus treinadores de confiança, né? Quando tá em crise, chamam esses caras. É esse eterno ciclo. Aí no Curitiba, aí tem o Jorginho como um deles, né? Como um desses treinadores aí de confiança do clube. Quando a coisa não tá lá essas coisas, chama o Jorginho pra tentar resolver. No dia 25 de julho, Sport demite o técnico argentino Mariano Sosso. E já mira um substituto. Aí nessa época aqui, ele já tava mirando o Daniel Paulista. Chegou a mirar também o Nelson Batista. Alguns outros treinadores. Mas acabou sendo quem? Chegou a ser o Guto Ferreira. O Sport anuncia a contratação do técnico Guto Ferreira. A parte, no mínimo, curiosa aqui, né? É que o Mariano Sosso cai lá no Sport com dois pontos do Z4. E com duas rodadas a menos na Série B. É, futebol brasileiro tem hora que eu não entendo. Pra ser sincero pra vocês. Claro que, para o torcedor, né? Nunca vai estar bem, gente. Torcedor, a gente quer sempre o quê? Que o time jogue a coisa mais linda do mundo, né? A gente quer que o time desempenhe papéis aí inacreditáveis. Mas, nem sempre é assim, né? E o Gustavo foi justamente, né? O cargo dele naquela partida contra a Chapecoense. Que a Chapecoense chegou ao gol nos últimos minutos. E aí, na troca de treinadores, quem vem? O Guto Ferreira, vindo aí pra sua... É, mais uma passagem no time do Sport. Ele, acho que, se não me engano, é a segunda passagem. Ele que foi vice-campeão em 2019 com o time do Sport. Tem esse papel aí, de subir novamente, né? O time do Sport para a primeira divisão. Tá, que ele era o mais novo aí. Tá, então, isso tudo, pessoal. Em poucos dias atrás. Sem vencer a 13 jogos, Guarani anuncia a saída de pintado e demite quarto técnico no ano. Então, o Guarani vai aí para o seu quinto treinador no ano. É ele que saiu do Guarani com 16,6% de aproveitamento. Inclusive, logo após a queda dele, com o Marcelo Cordeiro, que era o interino, o Guarani já venceu, né? O time do Brusque, né? Será que o problema era o pintado? E aí, quem volta para o Guarani? Aí, a volta, de novo, né? O Guarani define a Alain Al como o novo técnico para substituir o pintado. Bugri chega a quatro treinadores na Série B e cinco em todo o ano. Já o quinto treinador do ano, hein? Setador. Nós temos aí oito meses. Praticamente, os caras estão ficando um mês e pouquinho, né? Na média. Horas após a demissão do pintado, né? Chega, então, Alain Al. Treinador de 45 anos. Está ali no mercado desde que saiu do Náutico. Onde ele teve? Olha como foi o desempenho dele. Nove vitórias em 21 jogos no início da temporada. Em 2021, Alain Al dirigiu o Bugri em 13 partidas no Palo Estão e acabou demitido após a eliminação nas quartas para o Mirassol. Foram quatro vitórias, três empates e seis derrotas. E aí, esse é o treinador que também saiu no dia de hoje, dia 4 de agosto, que eu estou gravando esse vídeo. Humberto Luzer. E aí, eu falo para vocês, o futebol brasileiro, meus amigos, prega cada peça na gente, ó. Humberto Luzer está lá na Chapecoense, inclusive com esses resultados dessa rodada, né? Acabou entrando no Z4 da Série B, né? E aí, o Humberto Luzer está lá. Só que o que acontece? Na Série A, o Atlético Goianiense não vive um bom momento. Aí, o Adson Batista, que é presidente do Atlético Goianiense, demitiu o Wagner Mancini. É, o Wagner Mancini mesmo, que até esses dias estava lá no Ceará, aqui na nossa Série B. E aí, o Wagner Mancini é demitido do Atlético Goianiense e o Atlético Goianiense contrata quem? O Atlético Goianiense agora acaba de contratar Humberto Luzer, né? Então, Humberto Luzer vai voltar para o Atlético Goianiense, ó. Humberto Luzer está de saída da Chapecoense. O técnico foi procurado pelo Atlético Goianiense para tentar salvar o Dragão do rebaixamento. A direção confirmou a saída. Luzer já não comanda a equipe diante do Mirassol. Segunda, galera. Agora, capaz que vocês vão assistir o vídeo, né? Já no dia do jogo, aqui, às 18h30, na Arena Condá, pela Série B. Celso Rodrigues, da Comissão Técnica Permanente, que vai estar à frente do time. Então, vai ele e o Ricardo Chuva, que é o seu auxiliar técnico, em sua passagem pela Chape Luzer, sua comissão técnica, comandaram a equipe em 21 partidas. Então, é mais uma mexida aí que acontece no futebol brasileiro. Então, viu aí o quanto foi movimentado nos últimos 10 dias, né? Só nesse mercado aqui de Série B do futebol brasileiro. Por exemplo, no Goiás, que o Zanardi saiu, agora há pouco, ainda está quente o sangue do Zanardi lá no Goiás. Já cogita-se, por exemplo, o Anderson Moreira, que é um treinador bem característico do Goiás. Já teve três passagens por lá. Poderia estar chegando à sua quarta passagem pelo time do Goiás. E cogita também a troca, né? O Wagner Mancini ir para o Goiás. Troca não, porque o Márcio Zanardi não vai para o Atlético. Mas o Wagner Mancini, que já está em Goiânia, ir para o Goiás. Então, esses dois nomes estão sendo cogitados. Vale lembrar que o Wagner Mancini nunca treinou o Goiás. Mas é interessante, né? O cara está na mesma cidade, aí já cogita e tal. Então, essa é a troca de treinadores do futebol brasileiro. E aí vai um debate, né? Será muito imediatismo da nossa torcida? Nós todos, né? Eu me coloco nessa situação aí também junto com vocês. Muitas das vezes a gente já jogar a responsabilidade para os treinadores. E aí fica essa intensa troca sempre, né? Nós formos olhar aí, por exemplo, só nessas últimas movimentações que eu falei aqui para vocês. Fábio Matias, Mariano Sosso, Pintado, Márcio Zanardi e agora o Humberto Loser nessa saída. Representou aí quantos? Representou já o quê? Cinco treinadores dos 20 clubes, né? Representou aí mais de 20% dos treinadores aí trocando de cargo aí nos últimos dias. Entre demissões e trocas e por aí vai. Isso porque eu nem peguei, né? Todos os cenários, todos os treinadores aí. Só falei dos últimos 10 dias que foi um assunto que eu decidi levantar justamente por causa dessa demissão do Márcio Zanardi e da saída do Humberto Loser. Será que o nosso futebol não é muito imediatista? Será que a carga, a pressão vai muito forte para cima dos treinadores? Aí claro, né? Eu sempre digo muito isso. Claro que na troca de treinadores pela competição interna ali do elenco e tal, tende a ter a pitada de dopamina que dá certo. Tende a dar certo pelo menos ali no início de trabalho. Mas tem muitos problemas aí nos clubes de trabalhos de médio e longo prazo. E a gente vê clubes que já começam a pensar nessas situações de médio e longo prazo colhendo fruto. Na Série A, por exemplo, temos o exemplo do Abel Ferreira. Temos outros treinadores mais emergentes, por exemplo, de times mais emergentes. Que é o caso do Criciúma, com o Claudio Tencate lá, que já tem um tempão. Na Série B, nós temos aqui o exemplo, por exemplo, do Eduardo Batista. O novo horizontino já está vivendo aí grande fase. Inclusive, foi o responsável por vencer o Goiás e acabou demitindo o Márcio Zanardi. Então, a gente já começa a ver, talvez com esses exemplos, dando certo. Quem sabe o futuro do futebol brasileiro torne-se menos imediatista. Mas eu queria que você também deixasse aí a sua opinião, deixasse a sua curtida no vídeo, se inscrevesse no canal e não deixasse de ativar o sininho para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. Tamo junto e até a próxima.